Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! Nome da corporação, escola municipal, 14 de agosto, sigla, BN14, endereço, rua 14 de agosto, cidade, Candeiras, Bahia, dirigentes, Tassim do Borgues, Joseph Santos, Gaian Santos, Lúcia Lina e Marcos França, Mó, Joseph Santos, coreógrafo, Joseph Santos, instrutor de uma unida, Henrique de Jesus, Balizador Daniel Histórico, a BN14, foi fundada em 17 de dezembro de 2017, possui como objetivo principal, oportunizar, semear e desenvolver o gosto pela música em crianças e jovens. A banda foi criada, na atual gestão da professora Lúcia Lina, conta hoje com diversos componentes, distribuído entre instrumentos de percussão, sopro e linha de frente, sob a coordenação dos professores, Gaian Ricardo, Joseph Santos e Marcos França e Tassim do Borgues. Agradecimento, agradecemos em primeiro lugar a Deus, pois sem ele, nada seria possível, ao nosso prefeito, doutor Pitágoras e Piafina, pelo investimento em mais de 2 milhões, na compra de instrumentos musicais e fardamentos das 4 bandas e pela música de candeias. A secretaria de saúde, a secretaria de saúde, primeira-dama, Soraya Cabral, ao secretário de educação, Cássio Vinícius, ao secretário de serviços públicos, Carrinhos e Piafina, ao nosso patrinho e secretário de governo, Jairinho, a nossa querida mãe e diretora Lúcia Lina, a comissão de mães, Milda, Railda, Rosário, mãe de Gilvã, mãe de Caio Ani, Agradecimento novamente, agradecemos a CBFB, a única entidade da Bahia que, e que, savelmente, está diariamente na luta e busca de melhorias para as bandas e fofarras da Bahia, a comunidade de Vilas de Abrantes, pelo acolhimento e que Deus possa abençoar essa comunidade sempre. Mensagem que não seja feita à vontade dos homens, mas sim à vontade de Deus. Com vocês! Pra vocês! Bem-vindo! Lúcia Brasileira! Lúcia Brasileira! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal 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 E aí 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 O que é isso? 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 O que é isso?